Música Ele já ouviu Ele já ouviu E não voltou E não Pra me representar Ele faz O Reino e o Mestre vem É real, nossa presença A minha estimulada Como Ele chegou Quando Ele chegou Quando ele chegar, ele já chegou aqui Quem pediu é o seu lado Seja ele, não vá embora Quem pediu é o seu lado Seja ele, não vá embora Quem pediu é o seu lado Se prepare Quem vem, quem vem Sobre os membros, nós Eu creio Quem vem, quem vem A senhora a vitória Vem, vem, vem Sobre os membros, nós Ele tem Ele tem Canção a vitória Pega a mão do seu lado, levanta ela pra cima Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque ele vem Porque ele vem Do mundo Ele chegou Quando ele chega, ele já começa a malapelta 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 Quando ele levanta o seu lado, você vai fazer o seu lado da sua história Quem pediu para ser renovada? Treceva, receva, 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 receba Quem pediu para ser renovada? É seu lado Seja ele, não vá embora Quem pediu para ser renovada? Se prepare, se prepare Ele vem, ele vem, saltando pelos mãos Ele vem, ele vem, ele vem Nasceu sua vitória, ele vem Ele vem, saltando pelos mãos Ele vem, ele vem Levanta as suas mãos Vocês estão sendo curados Vocês estão sendo bem amados Vocês estão sendo batizados Vocês estão sendo trocados Vocês estão sendo revolvados Vocês estão sendo live E o Senhor Ele vem, ela vem, Jesus Põe as suas mãos pra cima, fica de frente, fica pra eles, eu vou representizar, eu vou representizar a sua necrovida. Vamos lá! Um, dois, três, três, um, dois, três, um, dois, três. Estrela, estrela, estrelo milagre, estrela o sol da minha renação. Estrela, estrela, estrela o milagre, estrela a nossa luta. Receba o sábio, receba o milagre, receba a unção de alimentação Receba, receba, receba a unção de alimentação O que é que Deus tem, Ele sabe Se você é verdade, não deixe a solta, Jesus e glorifica Ele